O pessoal fala muito de Tamandaré, né? Fica falando que Tamandaré é violento, Tamandaré é isso, Tamandaré é aquilo... Você fala pra alguém assim, onde você mora? Fala, eu sou de Tamandaré, o cara fala, nós... Não é? Sempre é assim, nós... Eu falo, que nós, seu caralho, louco, vinte minutinhos do centro aqui, ó, né? Sai daí, trouxa, nossa, é Fazenda Rio Grande, hein, Boca de Burro? Né? Sai daí, nós moramos aqui do lado, vai esquecer, nossa, nossa... E aí os caras falam, mas lá é perigoso pra caramba, eu falo, lógico que não, louco! Lá é de boa, é porque os caras são burros, né? Eles acham que todos os corpos que passam no jornal, que acharam que é Tamandaré, nós matamos aqui, lógico que não! Se todo mundo que morre no jornal, que aparece lá no jornal, que morreu, que acharam que é Tamandaré, fosse de Tamandaré... O Tamandaré Cabral andava vazio, louco! Ô, sai daí! Não é? Não, não... Os caras não tão entenderam, isso aí é o problema... O problema de Tamandaré é que tem muito carro sedã que entra aqui. Aí já entra com os corpos, joga nos cantos e aí a gente fica com a culpa, né? Não, é foda, é Tamandaré e Colombo, são... Tamandaré e Colombo, são dois bairros nobres, dois bairros nobres, nós levamos a culpa, porque os outros jogam os corpos aqui na gente, né? Tá? Tá louco, como é que pode aí, cara? Tá louco, como é que pode aí, cara?